e o povo tá aqui ainda cozinhando aqui ó terminando aqui de organizar aqui ó ó lá a benção já trabalhador fica se arrumando né para descer no vídeo tá vendo gente aí ó aí ó o povo cantando aqui a benção do céu aí ó tá na benção meu irmão aí na benção aí ó vai jogar futebol lá 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 os carequinhas lá lá no final ó olha lá vamos ver se dá para enxergar não dá para ver muito direito não parece que vai iluminar tudo né e a benção não pode você foi jogar água nos outros você não sei então pode então vamos lá pegar aqui ó aqui é o time dos iguais desiguais Aí, ó Acabou Aí, ó Ó Ó Na benção, aí, ó Na benção Na benção Vamos Na benção de Deus, aí, ó Ser cristão É a melhor coisa do mundo Está em comunhão com os irmãos aqui na benção Dá uma olhada, ó Ai, que benção